Eu chamo Zé Nando, a gente vai tentar danificar o nosso clube, que é o que a gente vai lá tentar fazer. O Alverca, nós pensamos que somos 11 contra 11. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar fazer o melhor, se possível ganhar o jogo, se possível ganhar o jogo. Pode, se puder ser esta barata. Nós vamos lá tentar danificar a camisola, vamos tentar jogar jogo por jogo, claro, sabendo que, a priori, a nossa divisão derivada deles é muito alta, não é? A nossa divisão derivada deles é muito alta, não é? Eles estão na primeira liga, nós estamos no distrital, mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra. Mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra. Vamos lá, se possível, para ganhar, mas vamos ver, tudo é possível. Somos 11 contra 11, homens contra homens, todos somos seres humanos, não é? Todos somos seres humanos, não é? Vamos tentar danificar a camisola do São Pedro. O apoio da família é um bocadinho importante, além de tudo, a minha família não me segue muito no futebol, porque a minha mãe não consegue ver o futebol. Nós iremos fazer o possível para danificar o nosso clube. Vamos para ganhar ou haver cá. E eles que se cuidem mesmo, falando a sério, eles que se cuidem, porque a gente, embora seja o distrital, mas não somos pecos. Embora seja o distrital, mas não somos pecos. Embora seja o distrital, mas não somos pecos. Sim, penso que não se deve medir os clubes aos palmos. Sim, penso que não se deve medir os clubes aos palmos, como se diz, nem os homens, não é? Porque mesmo da distrital, a gente vê noutros campeonatos que há equipas da Primeira Liga a ser eliminado por equipas amadoras, portanto. Já tiveram o exemplo do Figueiras 4 e o Barcelona. Sim, sim, mesmo o Barcelona, que é um clube que a nível do Alberca tem milhões, milhões acima do Alberca. O Barcelona, que é um clube que a nível do Alberca tem milhões, milhões acima do Alberca. O Alberca é um clube, um clube da Primeira Liga, não é? Mas que não pode se desmazelar perante nós. Que não pode se desmazelar perante nós.